Na época de Os Caçadores da Arca Perdida, o diretor Steven Spielberg leu uma crítica que comparava Indiana Jones com Tintin. Ao procurar sobre esse personagem que não conhecia, entrou em contato com a EG mais tarde e se falaram por ligação. Mas antes que pudessem se encontrar pessoalmente, o artista faleceu. Pouco tempo depois disso, ele conseguiu os direitos de adaptação de As Aventuras de Tintin. Isso no início dos anos 80. E o filme saiu em 2011! Se uma sequência é esperada, ela ainda não demora tanto quanto o primeiro dessa possível trilogia. A fundação EG até pediu o diretor a liberação dos direitos, já que parecia que não ia rolar filme nenhum. Mas o desejo ressurgeu melhor no começo dos anos 2000. A produtora Kathleen Kennedy, que trabalhou com obras como De Volta para o Futuro e Uma Cilada para Roger Rabbit e vários, vários filmes de Spielberg, também participou desse daqui. Mas o ponto é que Peter Jackson, o diretor da saga fantástica de O Senhor dos Anéis, se juntou ao projeto com seu estúdio pós-produção Ueta. Inicialmente para fazer uma amostra de um Milu em versão digital. O tempo passou e a tecnologia de captura de movimento era não só atraente, mas parecia uma opção melhor do que fazer um live action. Dois navios, dois pergaminhos, partes de um quebra-cabeça. Ele terá que investigar Tintim por Tintim. Eu vou matar! Não, espere! Tintim! Como está a sua sede de aventura, capitão? Inextinguível, Tintim. Primeiro, que o filme é visualmente lindo. Feito em captura de movimento, com um fotorrealismo perfeito. Que em certos momentos dá pra se confundir. Deve ser referência para outros filmes que pretendem usar esse recurso. Parece arriscado querer um realismo e ainda assim ter os rostos dos personagens iguais aos dos quadrinhos. Realismo cartunizado? Tão arriscado quanto adaptar três histórias em um filme. Mas deu certo. Quanto à história, é uma adaptação do Segredo do Licorne, principalmente, claro. De O Caranguejo das Pinças de Ouro. E duas páginas de O Tesouro do Racão Terrível. Porém, não é como se tivessem tentado espremer uma trilogia de livros em uma hora e meia. Steven Moffat, Joey Cursh e Edgar Wright entrelaçaram muito bem essas histórias. Criando uma aventura nova e única. Porém, é uma aventura de Tintim. O que quero dizer? Ele é o personagem mais importante de um título que leva seu nome? Eu diria que o filme é do Capitão Adok. A história de seu antepassado móvel filme, tal como na HQ. Mas o vilão é do Adok. O crescimento pessoal é do Adok. E a batalha final é do Adok. Ivan Sakarina é levado de um personagem secundário a um vilão com parentesco importante. Um vilão de vendetta. Totalmente requintado. Não quer só ouro. Quer vingar a morte do pirata Harkam. Seus nomes são quase um anagrama. Dar mais importância a alguém que visualmente poderia ser um vilão, mas não era, foi genial. E deram um antepassado e, portanto, um propósito maior foi genial. Então, novamente, ele é um vilão do Adok. Tintim é só uma pedra no caminho. Seu alvo é o Capitão. Eu disse que o filme é do Adok, não é? Então vamos... Dissecar melhor essa afirmação. Um alcoólatra que recebe álcool para não ser capaz de tomar atitude em seu navio, mas que não parece estar totalmente inconsciente do que se passa. Escuta que o chamam de bêbado inveterado. Sabe que a tripulação está contra ele e uma coisa que achei adorável é que ele parece conhecer seus funcionários. Nessa versão, sabemos o motivo desse Lobo do Mar ter iniciado seu mau hábito. Ficou tão triste quando seu alvo morreu que essa foi sua escolha de consolo. E isso parece ter sido com ele bem novo, pois ao voltar de suas lembranças ele diz Desde quando eu uso o barba? A adaptação tem belos movimentos de câmera, transições de cenas incríveis e rimas visuais que dizem muito quando se trata de Akan e Francis Adok e de Sakarin e de Arquibalde Adok. A iluminação e a movimentação dos personagens correspondentes no passado e no presente deixam clara a relação entre ambas e é onde vemos o capitão superar o seu vício na batalha final. Garrafas de uísque não são mais seu fraco. Elas não lhe parecem mais irresistíveis e sim descartáveis, pois há prioridades. E ao descobrirem a fortuna, vemos que se só um verdadeiro Adok poderia desenhar o segredo licorne e achar o tesouro, o capitão era esse homem. Porque só ele poderia olhar para um globo e dizer que uma ilhazinha estava fora de lugar. Isso deixa claro o valor desse Lobo do Mar e o deixa mais próximo do grande homem que era Sir Francis e mais próximo do legado de sua família. Tanto que o que ele se importa mais é o chapéu. Sei que existe uma leve tendência da história em colocar algumas pessoas no pedestal e por uns momentos inúteis, me questionei se Sir Francis era tudo isso. Além de ser um comandante corajoso, claro. Mas como ele literalmente preferiu entregar o ouro em vez de deixar matar seus homens e ficou desesperado quando eles foram mortos, isso é suficiente para eu não querer mais questionar. Ah, e o nosso Adok cometeu involuntariamente um ato heróico. Pois de fundo, o longa nos conta que a população de Baragar passa a ser de enquanto seu governante monopoliza a água e um certo alguém fez a água voltar. Enfim, o filme é do marinheiro. No entanto, não estou desprezando o repórter, já que se ele não tivesse comprado miniatura, que filme a gente ia ver? É ele que invade propriedade privada. É ele que, digamos, resgata o capitão de seu navio. É ele que manda mensagem para os detetives. É ele que planeja os próximos passos. É ele que entendeu os pergaminhos e, sem dúvida, é seu desapontamento que coloca um certo alguém a pensar. E caso você diga, e foi ele que pegou os pergaminhos quando Ivan estava ameaçando queimá-los. Eu digo, sim, muito bem, foi inesperado. Mas só foi inesperado porque o rapacinho saiu de cena e nem perguntou a diferença. Pois ele não estava na luta. A luta não era sua, porém não quero me repetir. E com isso eu tenho que fazer uma pergunta. Soa como o personagem de Jerge? Se a pergunta fosse a respeito de O Mistério do Tosão de Ouro, a resposta seria sim, com certeza. Porém, aqui é preciso fazer mais apontamentos, observações e reflexões para responder. Isso é, além das que já fiz. Então vamos finalmente ao nosso protagonista. Tintin é um jovem curioso, que não aceita não como resposta. Ok, beleza. E pelo visto também tem um pequenino toque de sabe-tudo. Muito antigo mesmo. Do século XVI. XVII, eu diria. Foi da época de Luiz 13 e Luiz 14. Até disse que não é repórter. Como não é repórter? Bem, vamos dizer que é assumidamente um jornalista investigativo. Ele está em o que eu diria uma aventura épica, mas não uma aventura heróica. Seu objetivo é saber sobre o licorne e escrever sobre. Legal vê-lo querer executar seu escasso trabalho de jornal. Mas não é um caso urgente, movido por um ato de nobreza. E, ok, na HQ também não é. Só que em momentos, essa parece ser uma preocupação maior que o capitão. Não me entenda mal, é evidente que o rapaz se preocupa e se decepciona com a doc. Tintin absolutamente não aceita a forma que o Haddock viveu sua vida. E é paciente com ele. Meus ouvidos. Ah, 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 estão sangrando. Eu estou. Até certo momento. Porém, me parece menos paciente do que sua contraparte de papel. Não dá pra parar de ficar repetindo isso? Esse cara acabou de te salvar de uma decapitação iminente. E nem vai tentar te enforcar. Deixa ele reclamar. Tintin nos quadrinhos é sempre habilidoso e imbatível. Porém, aqui, ele aparentemente não sabe pilotar. E mesmo sendo um rapaz decidido, inteligente e persistente, do ponto de pagar, teve o espírito quebrado ou ao menos rachado ao flertar com a desistência diante da perspectiva de fracasso. Até que a doc, o capitão Addock, lhe motiva e lhe ensina algo. Isso nunca aconteceu nas HQs. O oposto é mais provável. Um toque de profundidade. Profundidade e humanidade para os dois. Ponto positivo. Quando eu assisti as duas primeiras vezes, o filme na Globo e no Discovery Kids, eu sabia apenas que Tintin existia. E achava que Milu era a fêmea. Totalmente leiga, não gostei de duas coisas. A produção percorre por muitos cenários. Mas o quadrinho Cranquês das Pistas de Ouro é assim mesmo. Então, não é queixa válida. E meu livro favorito agora é Volta ao Mundo em 80 dias, então... E a outra coisa que não gostei foi o final. Para mim, Tintin tinha dado meia volta ao mundo para encontrar um tesouro em um lugar que ele já tinha ido. Porém, prestando atenção, ele não teria encontrado se não tivesse conhecido o capitão e tal. Agora, com um conhecimento suficiente para não ser cego às referências e ver a falta de lógica nas datas dos jornais, esse final me deixa... confusa. Muito bem, encontraram parte da fortuna no castelo de Mulançar. Mas além de um final não muito autoconclusivo, na qual não deveríamos esperar e nos apegar a uma sequência, não existe Professor Gerasol. Então Azok não tem a propriedade em seu nome e, portanto, não tem direito àquele tesouro. Tudo o tempo todo era e é propriedade do Sakarin. Mesmo com ele encarcerado, parte do seu objetivo esteve cumprido o tempo todo e, considerando que aparentemente Mulançar estava em reforma, o pirata descobriria isso e não duvida o que descubra quando sai da cadeia. E me parece ligeiramente deprimente que esse lobo do mar tenha vivido lá quando pequeno, ou seja, tem memórias do Chateau, mas não possa regressar. Bem, mas creio que o mais importante é que o capitão tenha seu legado recuperado e seu vício perdido, não é? E um melhor amigo, não é? Comentando rapidamente sobre a dublagem, todos os dubladores são outros. O único personagem que teve a honra de permanecer com o mesmo foi o protagonista. Se é pra manter alguém, que seja o principal. O Berdan Jr. fez um ótimo regresso ao personagem. É uma ode, não está igual, tem 20 anos de diferença entre uma animação e outra, então não está tão, digamos, doce. Tenha calma, capitão. Podia estar bem pior. Esplandecerá perante a cruz da Hakiya. Mas combina, pois esse Tintin 3D parece um tanto mais robusto e forte, talvez 2 ou 4 anos mais velho, mas ainda assim, jovem. Com a voz um pouco mais grave e apesar disso, jovem e indiscutivelmente, a voz é reconhecível. Sendo, portanto, o único ponto de nostalgia que os nostálgicos podem se apegar. PS. A voz original da Serenimada e do Jamie Bell nos parece? Isaac Bardavid não ser o capitão pode parecer um crime, um crime. No entanto, tanto antes quanto depois de ver o desenho, a chamar o Ramos perfeito. Ao menos parece a doc tridimensional e meio adorável bobão. E vamos, ambos já compartilharam outro personagem, com o Sari Gordon. Então não é um absurdo. Pelo contrário, faz todo sentido. Não pensaria em alternativa melhor para essa violação. Já o vilão, a voz do Ronaldo Júlio, expõe toda a elegância, rudeza e ameaça necessárias para Ivan e Ivanovitch Sakharin. Nada é por acaso. Perfeito, perfeito. A pessoa já acredita que é a voz do caldo. Conclusão. É uma história de Tintin na tela grande, com um diretor perfeitamente capacitado e uma parceria que não deixa a desejar. Dificilmente não seria empolgante e épica. Além de lindo visualmente, é difícil pensar como algumas partes seriam feitas se não fosse uma animação. A sequência sem cortes na fuga em Marrocos é o pico desse fato. Tem sangue, tem trilho de John Williams e pequenos poréns. Como qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa. É um artigo único. Tão único que, diferente do Licorne, não encontrou nenhum de seus outros possíveis irmãos. Claro, continuamos com os dedos cruzados para uma sequência. Mas eu não me apegaria a datas. Se inscreve no nosso Miguel Santos.